Olá! Vocês sabiam que a Lua é muito mais velha do que se imaginava? Não? Bora descobrir isso? Vem! A reportagem é de 31 de julho de 2019, de Evan Gogh. A teoria mais abrangente de como a Lua se formou é chamada de hipótese do impacto gigante. Essa hipótese mostra que cerca de 150 milhões de anos após o surgimento do Sistema Solar, um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra. Embora a linha do tempo seja muito debatida na comunidade científica, sabemos que essa colisão derreteu Theia e parte da Terra, e essa rocha derretida orbitou ao redor da Terra até se aglutinar e formar a Lua. Mas agora, um novo estudo, embora não contradizendo a hipótese do impacto gigante, está sugerindo uma linha de tempo diferente e uma Lua mais antiga. Novas pesquisas de cientista do Instituto de Geologia e Mineralogia da Universidade de Colônia sugerem que a Lua é muito mais antiga do que a hipótese do impacto gigante diz. A sua pesquisa é baseada em análises químicas de amostras lunares da Apolo e mostra que a Lua se formou apenas 50 milhões de anos após o Sistema Solar, ao invés de 150 milhões de anos. Isso envelhece a Lua em 100 milhões de anos. Este é um trabalho importante porque entender a idade da Lua nos ajuda a entender a idade da Terra. E esse tipo de estudo só pode ser feito com rochas lunares porque elas permanecem praticamente inalteradas desde o momento da formação. As rochas terrestres foram submetidas ao processo geológico por bilhões de anos e não fornecem o mesmo tipo de registro primitivo de formação que as rochas lunares lunares fazem. A Lua, portanto, oferece uma oportunidade única para estudar a evolução planetária, disse o Dr. Peter Sprang, co-autor do assunto na Universidade de Colônia. Se vocês quiserem saber mais, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, deixem um like ou dislike. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.